O Shazam foi longe também. É, eu vi que o Shazam ficou jogando um tempo com vocês também. Sim, ele começou falando assim, não sei jogar esse jogo não. E aí ele era assassino o tempo todo, e ele era muito bom, era mentira dele, ele sabe jogar sim. Sabe jogar sim. Sim, depois ele confessou, tipo assim, que ele mentiu. Ele falou assim, eu nem sei fazer as testes, que eu só fiquei andando pelo mapa, porque ele era impostor. Ele só sabia jogar então, no caso. Sim. Aí eu só queria me matar na mão. Mano, ele me matou três, duas vezes ontem. Duas, acho que foi duas vezes ontem. É muito sem graça morrer de primeira. É muito sem graça. E ontem eu morri o tempo todo de primeira. Eu sei o que está acontecendo comigo ontem. Você vira o fantasma e se foda-se. Tipo, não faz nada. King Arthur é bom, pica e ainda põe as nefes com o delineador. É lá, Arthur. Deixa aqui. Ele é bom quando você fecha o Soul Eater. Antes do Soul Eater ele fica fraco. Aparentemente, pelo que eu vi, a sessão que vem eles vão mudar os itens iniciais. Vai ter tipo, você lembra do princípio de gente como é que é? Ben de Safira, essas porra. Vai ter de volta. Death Store. Então, vamos ver. Como é que vai ser? Você comeu da sua skin aqui? Foi. Ai, meu Deus. Está pulando aí. O rapazinho não fez teleporte, esse rapazinho. Senão, ele ia ser campado bom arrombado. Só para prender mesmo. Você faz live de Monster Hunter também? Eu estava agora há pouco fazendo live de Monster Hunter, mano. Perdeu, perdeu. Eu devo fazer todo dia, praticamente, se eu não tivesse jogado em smite. Porque agora é só isso que ele joga também. Ah, filha da puta. Roubando minha força ainda. Ah, filha da puta. Fique cuidado com a esquerda. Rendar o Celebral, o Celebral é muito chato. Fica tendo dano de longe aí, né? Venhamos uma babaiaga contra. É bem raro ter babaiaga nesse jogo agora. É bem ruim. Será que ninguém jogava mudar o kit dela? Se hoje tinha uma na... Vai mudar o kit, tipo assim, se a dois dela fosse mais rápida, a um dela fosse mais, tipo... Ela é muito torta. Ela não é que ela tem dano pra caralho, só que ela é muito torta de jogar. A Twitch enfia toda hora no escutando no coi, fica foda? Mano, é... Eu publico minha live no Instagram, não sei lá, no WhatsApp, no Twitter, na minha página do Facebook, em grupo, só se entrar em alguma dessas coisas e no Discord também, que você vai receber notificação sempre. Então, pelo follow aí, Sona gospel? Sona é um personagem? E ela é gospel? É isso. É uma cantora gospel. Por que eu vi um King Arthur carregar o jogo, tipo, eles estavam mais chatos matados que o Hercules? É, o reator, se ele fechar o Sol Wither, ele fica insuportável. Opa, um ou dois? A dois. Tem mid-camp. Ela é louca de dar dash em você? Ela é louca? Cuida com o Ratatoss, porque ele tá por aqui. Não sei se ele vai morrer. Não sei se ele vai morrer. Ninguém quis entrar na cal e conversar com a gente, olha. Talvez eles nem estejam com a live aberta depois que eu que entro no APT. Sei lá. Por que você acha que o Smat tá um pouco popular com o Prato dos Mobas? Falta divulgação, otimização, porque o Smat não é um jogo leve, então... A maioria das pessoas não roda no FPS bom. Muito bug, matchmaking torto, entre outras coisas. Será que esses estão tímidos? Vou arrancar com ela. E aí, filha, minha força no meu cu. Eu fui escolher alguém pra virar e virei nele, mas não cujo. Ah, ele deu back. Como que eu não morri? Não sei, mas obrigado. No vlog tá fraco? É que tipo, igual eu falei, o kit dele tá melhor, tá mais interessante. Só que eles colocaram números muito baixos. Talvez para o pessoal não se assustar, saca? Aquele arco da supermissão no olho funciona, mas você ativa toda hora, saca? A passiva dele. Então, mas funciona assim. Quem que é melhor eu virar, será? Não gosto de rato. Não gosto de rato. Mas é a melhor opção. Então, vira o reindal, que você manda os caras pro espaço. Ah, eu não gosto de reindal também. Não, reindal eu gosto. Só não gosto dos assassinos, dos guerreiros e dos guardiões. Só, só essas três classes. Só os que batem de perto, né? Ele não gosta de papel com dano de perto, muito perto. Ah, mas todo assassino é isso, velho. Ah, tem um Bacchus. Tá bom, tem um Bacchus. Ah, eu tô na minha cara, me chamo de vagabundo. Eu não sei que nem esse goat safado. Eu gostei da skin nova dele. Achei engraçadinho. Do Bacchus? Ó, o verde? É. É boa mesmo. Tipo, é simples, mas não é engraçadinho. Parece aquela... Planeta... Era um planeta... Não. Ai, meu Deus. Como é que era naquele filme que a mulher ficava gigante e daí tinha um boneco slime? Ghostbusters. Não era Ghostbusters. Era um desenho. Que ela ficava gigante, a moça. Ah, esse cara aqui. Não tô longe. Deixa eu ver. Desenho que mulher fica grande. Uts. Fica gigante. Monstro vs Aliens? Isso! O pessoal mandou no chat aqui. Isso! A grávida de Tabaté. O que? O cara falou que o filme chama A Grávida de Tabaté. Ah! Não. É Monstros vs Alienígenas. É verdade. Que coisa disso o filme? Tem um boneco slime lá. Ah, ele é mais baseado em... Como que é o nome da palavra? Em RPG que tem slime, né? Hum... Que jungle que faz... Ah, esses velho. Pelo amor de Deus. Ah, fui pro espaço. Vocês mataram, mas... Não cai. Voltei. Voltei. Vem. 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 E eu coloquei ela lá que ela tá em cima da minha cama que eu queria arrumar. E ficou lá. Aham. Mas ela não vai por conta. Eu não sei onde é que ela tava, mas a hora da madrugada ela apareceu na minha cama. Skin do barco tipo Dungeons & Dragons? É tipo, é um slimezão de Dungeons & Dragons. Tem até umas armas dentro dele, sabe? E ela não entrou? É não, ela não entrou. E aí eu comecei a ouvir ela não. Como é só minha hydra aqui? É que eu mando a Artur fechar ela, não fecha, mas eu que tenho que ouvir da mãe do pai. Você não fecha a Gamora? Ontem eu falei pra tu fechar ela. Segura minha fuiz. Quando é o próximo patch, o bônus que vem menos coisas chega semana que vem, dia 22, daqui dois dias. E o Loki chega dia 6 de outubro, daqui duas semanas no caso, acho que essa é isso, acho que essa é isso que eu li lá no site. Morri. Nossa, foi o ult do rato, o ult do baco. A Aegis da Baba Yaga. Da Baba Yaga. O ult do Céu vai ficar mais caro nesse? Sim, no dia dois já tá mais caro que o normal, então se você quer comprar a linha inteira e quer pagar barato, já compra. Mas daqui só isso, 50%, tá muito barato, né? Sim, é pra vender mais rápido mesmo. Legal. Alguém perguntou uma coisa, só que subiu. Quando você faz live e gravar vídeo, quantos semifes você fica? Mano, eu ligo o bagulho de travar o FPS em 60 e quando faço live e vídeo não muda nada. Pelo que eu fiquei sabendo, o meu monitor é 60 FPS e não tem nenhum sentido eu rodar o jogo a mais em 100 FPS se o meu monitor não roda mais de 60 FPS. Então, tipo, geralmente o meu FPS fica 140, mas eu limitei pra não puxar tanto o PC. Eu peguei um kill, o Iceman deu um kill, foi isso mesmo que aconteceu? Eu tô tonto. O que aconteceu? É um Bacchus, Nidibranu? Ah, eu não vou matar ele. Meditação do Bacchus. Chita é o pai do meu filho? Não sei de nada. O que? Não sei de nada. O que? Não sei de nada. E aí, Johnny, tudo bom? Ou você é do caso de gemas, não, muda sim. Se você comprar hoje, é 8K. Amanhã vai estar 8K e 800, provavelmente. E por aí vai. Vai só aumentando. Cada peste que passa vai ficando mais cara. Porque as skins entram em promoção e depois a promoção acaba. Meditação? Não, não é muito ruim a meditação nessa partida. Tem um Thanatos e tem um Achilles. Então, tipo, você tá na marquinha, usa Meditation e Vral. O cara não foi burro. Só que é boa, só que não. Porque ainda assim não vale tanto a pena. Não, não. O inimigo está perdendo o direito. Hum, com esse reto eu vou dar back. Cuidado, Lutt. Ué, pai, ainda não é mais para o seu namorado? Victor, você é adotado de infiltrado. O que? O Victor. Lembra que ele falava que era nosso filho, só que era só de infiltração. Esse alto adotou? Sim. Entrou na nossa casa e falou assim, sou o filho agora. Que nem aquelas pessoas que falam que os gatos se auto-adotam, que estão na casa e não saem mais. É uma série enfermosa. Eu tô ligado que você é o Capitão YouTube. Só nem que foi diferente. Próximo passo também vai ter ponto de seia? Provavelmente. Bem provavelmente vai ter. Óbvio, né? Aí não é problema. Cadê esse? Cadê esse? Ololom? Ololom? Onde que ele estava? Um inimigo foi perdendo. Não mediquei. Ah, quem tá com a porra da voz de peca do Ganesh? Agora que você percebeu? Sim. Vem param param. Vem param param. Volta! Você tá entendo a Viroca? Morra! Vou sair, tô sem vida. Ult a Aegis da Baba Yaga. É Gabi sim, Gabi. Próximo passo vai ter pontos, já falaram. É, acho que enquanto tiver a Odisseia Up, toda parte de batalha que tiver, enquanto tem, vai ter pontos. Deve ter mais dois passos de batalha enquanto tem essa Odisseia. Eu acho, imagino. Esse mais dois. Que dia tem sorteio? Assim que chegar na meta. Se chegar na meta hoje, sorteia hoje. Ai, que barulho foi isso? Se chegar na... Se der um sub é mais rápido. Exatamente. Verdade. E falaram que o próximo passo de batalha vai ser foda. O cara falou assim, ah, não quero falar nada, mas o próximo passo vai ser foda. Então imagino que seja alguma coisa de parceria de novo. Tipo do Avatar. Com que? Parceria com quem? Vamos pensar. É, pode ser com a Nickelodeon de novo. Nickelodeon. Mas daí seria o quê? Nickelodeon é muita coisa. Ai, que susto. Sentei na piroca. Essa corralha vai me seguir? Não é nada. Entendi nada que aconteceu. Eu até queria ajudar, mas ao momento eu tô com 10 de vida. Eu vou virar outra pessoa. Eu não tô gostando de virar... Eu falei, vira aí. Você vai cair na cabeça deles e vai matar todo mundo. Eu tô forte. Tá bom, tá bom. Não, não deu. Tem... tem 4 no mid? Tá. O que eu vou fazer aqui? Sem entrar na piroca apenas. E fazer Drift. O desenho vai até o Titã lá. Eu falo que eu não tenho o Beats pra defender essa gola. Ah, nem dá tempo. Eu vou morrer! E aí, Matutê? Fiz 2 serviços de emprego. Se for contratado, eu soube que é eternamente seu. Ô, louco! O boss eu acho pra você, mano. Não só pelo sub, né? Mas o boss eu acho pra você, em geral. Porque hoje em dia tá foda arrumar um emprego. Tá foda trabalhar, né? Vai ser da Icarly. Ah, tá. Como é que chama a menina lá? Vai colocar a atriz no jogo. Como é que ela chama? A principal? Você quer saber o nome da atriz? Da atriz, a morena. Miranda Cosgrove. É. Niquilão não tem Bob Esponja. Eu não lembro o que é mais que Niquilão tem. Por que vamos botar o Bob Esponja aqui? Tem, porra. Oh, que ridículo vai ficar um Patrick andando pelo mapa. Tem uma skin do Smite que é a porra do Thanatos de torrada? Por que não pode ter uma esponja? É, pode ser, né? Pode ser, tipo, uma cabeça esponja igual do filme, sabe? Sabe aquele filme? Que ele tem um corpão e... Que ele tem um corpão, amor. E a cabeça esponja. Isso. Ah, sim. É para levar a semitir aqui. Eu vou para a esquerda. Ai, caralho. Direita. Vocês não querem faltar nesse meio? Acho que dá merda isso aqui. Ah, então eu não tenho câmera letra. Não tem nada. Caiu. Caiu. Caiu o jogo? Ué. Travou tudo aqui. Ué. Estou no lobby. Também. Smite? Ué. Smite? É você? Ah, eu ia pegar... Ah, eu ia pegar Godlike. Na internet do Paraguai, todo mundo voltou para a porra do lobby. What the fuck? Ok, né? Ok. Tá que...